Namastê. Hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida em termos integrados. Muitas vezes na nossa sociedade a pessoa tenta resolver uma questão de ansiedade, de intestino preso, de queda de cabelo, de pele ressecada e de muitas outras coisas. Fraqueza nos ossos, sensação de insegurança, pé e mão frio, problemas de concentração, memória, sono, insônia. Todos esses distúrbios metabólicos vão ter um esquadro geral dentro da medicina indiana, normalmente chamada de Ayurveda. E se você já conhece um pouco de Ayurveda, você vai ter escutado falar de um tal de Vata, mas se você não, nunca escutou isso. Nosso objetivo com essa live aqui também é trazer esse conhecimento de uma forma palatável ao ouvido ocidental. Ou seja, falar numa linguagem que a gente consiga compreender com o que a gente aprendeu na escola, no ensino médio, mesmo que você não tenha feito faculdade na área de biológicas. Muito bem. Então, nosso primeiro argumento é que a célula, que é o nosso ponto fundamental metabólico, ela, para produzir energia, ela transforma açúcar, glicose, em energia mais gás carbônico, calor e água. Esse processo é fundamental à vida, acontece no teu corpo, acontece no do seu cachorro, em algum grau também vai acontecer de uma maneira semelhante nas plantas. E esse processo vai poder, do ponto de vista da nossa escola, do nosso mundo perfeito, fazer com que essa transformação, que no nosso caso humano acontece na mitocôndria, nos animais, essa ação metabólica, ela sai como uma equação química perfeita, na sua caderno, no livro de ensino médio, e você vai para casa feliz, sabendo que uma vez na vida você escutou de um tal do ciclo de Krebs, e você soube que ATP vira ADP, e isso é release, foi mal fazer isso em inglês, solta energia nesse processo, que é o que nos interessa para viver. Porém, num ponto de vista prático, a nossa perspectiva é que todas aquelas perturbações que a gente falou no início do vídeo, que no IOVDs vão ser chamadas de perturbações de vata, aqui elas vão estar associadas a um acúmulo de excesso de gás carbônico produzido, e não centrifugado para fora da célula. Aí você vai falar, ah, mas existe uma reação química que transporta esse gás carbônico e etc. E, de um ponto de vista mais contemporâneo, a gente pode sintetizar um pensamento ayurvédico da seguinte forma. Se no processo metabólico celular o seu corpo produz mais gás carbônico do que ele consegue excretar, você vai ter um metabolismo disfuncional com perturbações, que no IOVD vai ser chamado de vata, que é o que a gente conversou antes, e da mesma forma, para o calor e para a água vai ter perturbações para o que o IOVD chama de pita e capa. Mas se você não conhece essas palavras, também não é relevante. O importante é a gente entender que o nosso sistema metabólico funciona razoavelmente bem por si só, até a gente fazer uns 25, 30, 35 anos de idade. Depois disso, dos 30, 35, até uns 50, 55, ele não está exatamente envelhecendo, mas ainda também já está acumulando déficit, que não foi, digamos, jogado como falência, mas já está endividado. E essa dívida é exatamente um acúmulo de gás carbônico, barra calor, barra água, vamos chamar assim dessa forma, dentro dos nossos corpos celulares, fazendo com que, ao longo do tempo, as nossas fábricas fundamentais de energia ou de vitalidade, prana, se você preferir, percam performance. Que nem quando você, sei lá, não faz uma manutenção direita do teu carro, da tua bicicleta, ou qualquer coisa que seja, aquilo dali você faz o mesmo esforço, e ele vai tendo menos resultado. A nossa célula tal qual. Então, quando a gente tem uma perspectiva integrada desses tipos de perturbação metabólica, primeiro, a gente consegue fazer com que uma não se desdobre em outra. Então, por que você está com o intestino preso, do ponto de vista do que a gente está conversando? Isso vai facilitar você ficar mais ansioso, ou vai facilitar você ficar mais com queda de cabelo, ou vai facilitar você ficar mais com a pele seca? Esse processo interrelacionado de distúrbios metabólicos é uma das grandes vantagens comparativas, vamos chamar assim, do Ayurveda. Mas, o que a gente está querendo ressaltar aqui é você sentir isso na sua vida, a partir de um estilo de vida que, dentro do Ayurvedês, a gente vai chamar de pacificando vata. Aqui no nosso curso, a gente está chamando isso de equilibrando vata, mas existem outros nomes dentro do jargão desse mundo, que no Brasil já é bastante conhecido por conta do yoga e tal, mas tem muita gente que quando escuta a palavra Ayurveda, fala Ayurveda o quê? Então, quando a gente entende que o nosso processo de disfunção metabólica, essa parte é bem importante, preste atenção, quando a gente entende que o nosso processo de disfunção metabólica não acontece porque você comeu errado, não acontece porque você dormiu errado, não acontece porque você saiu errado, de noite, no final de semana, não acontece porque você trabalhou errado, que são fatores que a nossa medicina ocidental vai conseguir ter uma tomada, às vezes eu penso muito em inglês, vai ter alguma assertividade em relação a esses tópicos, mas essa frase é para mudar o seu paradigma e se você quer entender ela direito, a gente convida você a participar do nosso curso que é projetado para ser uma versão sintética de introdução a esse maravilhoso mundo do Ayurveda com uma linguagem acessível para o nosso mundo ocidental. Então, a ideia é o seguinte, por que o nosso corpo para de crescer e por que o crescimento é um fator intrínseco do nosso corpo que garante que a célula consiga espremer para fora dela, falei que nem cebolinha agora, gás carbônico, calor e água, quando o corpo para de crescer, ele já não é mais um corpo funcional a princípio, ele já é um corpo semidesfuncional. E por mais que a gente não fique doente imediatamente, a gente vai perdendo vitalidade dos nossos 20, 25, 30, até os nossos 50, 55, 60, 65 e etc. e este processo pode se expressar através de três grandes frontes, perturbação de vata, perturbação de pita e perturbação de capa, respectivamente, como a gente já falou, para gás carbônico, calor e água do ponto de vista do resíduo mitocondrial. e esses processos que vão se acumulando dentro da célula, eles também vão fazendo que não só o metabolismo celular vá ficando disfuncional, mas o metabolismo de um tecido barra órgão barra sistema fisiológico. Então, vamos voltar que esse argumento é bem importante. É porque a gente passa de um threshold, que a gente passa de uma fenda, de um lugar onde a gente, por estar crescendo, a nossa célula era carro novo ou seminovo e muitas das coisas de carro dá problema não acontecia ali, depois que já tem um ano, dois anos aquele carro, a concessionária já não vai mais querer comprar ele como seminovo. Depois que passa desses 20, 25 anos, a sua célula ela perde velocidade de rotação. A gente, no geral, imagina a célula como uma coisa que está ali flutuando no sangue, mas essa é uma visão que provavelmente vai mudar com o tempo. A célula é uma entidade super dinâmica e na medida em que ela gira em determinados padrões ou na medida em que ela vibra, é a palavra certa, que ela vibra em determinadas modulações, as organelas celulares vão ter uma ativação ou uma desativação, porque que nem quando está numa discoteca, quando toca forró, algumas pessoas se levantam para dançar, quando toca samba, quando toca rock, quando toca hip hop, etc. A célula não funciona de uma forma completa o tempo todo, justamente porque tem comportamentos que às vezes são até antagônicos dentro de um processo, por exemplo, se a célula está fazendo divisão celular, ela dificilmente vai estar sintetizando muita proteína ali, etc. Mas, o ponto que a gente quer chegar é, existe forma palpável de você ter uma melhora da tua qualidade de vida, entendendo esse conceito macro do Ayurveda enquanto Vata, mas também percebendo isso, conseguindo correlacionar por que quando o teu intestino estava preso você ficava mais ansiosa e além desse guarda-chuva metabólico que o Ayurveda tem como Vata Pitikapa, a gente também tem uma vivência muito evidente da nossa respiração ficar mais clavicular, isso eu estou falando nos contextos de perturbação de Vata. Então, no nosso programa, nesse curso de 12 semanas, a gente vai ter vários temas que vão sendo trazidos de maneira integrada e orgânica para você poder ter um resultado na tua qualidade de vida e fazer com que isso seja implementável. Porque muitas vezes a gente, na verdade, não muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente lê um negócio na internet e acha super interessante, acha super bonito, acha super legal, mas não consegue botar em prática. Então, esse curso do Equilibrando Vata tem duas pernas, a perna ayurvédica que a gente está conversando aqui e uma perna mais prática e menos fala que vai ser as práticas de Kayu Tioga. que a gente faz segunda e quarta Kayu Tioga de noite, seis e meia e sete e meia e a prática, a parte mais teórica do Ayurveda terça e quinta de seis às sete, que é um formato parecido com o último curso que a gente fez nesse estilo, que foi o rejuvenescimento ativo. Então, às doze semanas a gente vai falar temas como alimentação, rotina, sono, excreção, cocô, xixi, suor, menstruação, atividade física, atividades respiratórias, atividades de gerenciamento de estresse, fitoterapia e vai ter depois alguns temas um pouco mais aprofundados. Mas isso daqui é só para dizer que apresentando um programa ayurvédico em três meses, dá quase três meses, agora em 2024 a gente vai começar isso ali acho que é 14 de abril, uma segunda-feira e vai até maio, junho, julho, o que dá mais ou menos ali iníciozinho de julho, que dá próximo das férias escolares. Um dos fatores que a gente está fazendo nesse curso agora, especificamente, é porque do ponto de vista brasileiro, na média, pelo menos falando em centro-sul, as pessoas tendem a vivenciar um clima de outono. E esse clima de outono, que a gente chama de outono metabólico, que tem mais vento, que tem mais secura, a estação, o dia muda, a temperatura muito intensamente e tal, isso por si só, na perspectiva do Ayurveda, é um fator que vai potencializar, no sentido ruim do termo, todas essas perturbações que as pessoas, talvez já até tenham percebido, quando chega o outono, quando chega o inverno, fica muito pior. e elas até conseguem ver a relação da estação, mas não chamam isso exatamente de vata fora do corpo enquanto estação e vata dentro do corpo enquanto os processos fisiológicos. A gente faz esse curso do Equilibrando Vata específico nessa temporada metabólica, porque o benefício para as pessoas em termos não só de cuidado de problemas que já estão acontecendo, mas também de prevenção de outros que venham a estar é maior. Se a gente fizer esse mesmo curso de setembro a que seja novembro, do ponto de vista brasileiro, isso não vai ter o mesmo efeito. Se for mais para o Hemisfério Norte, Estados Unidos e tal, aí vai fazer que seja final de agosto, setembro e tal. Então, a proposta desse curso é ajudar vocês a terem uma vivência pontual, robusta e profunda de maneira em que vocês consigam ter a noção do panorama ayurvédico de estilo de vida. Vocês podem seguir depois, obviamente, esse estilo de vida, mas se vocês não quiserem fazer um compromisso, vocês quiserem só ver como aquela abordagem funciona, porque você já conhece quiropraxia, porque você já conhece medicina dos meridianos, porque você já faz o que seja, não importa. É uma forma de vocês poderem ter um conjunto funcional da perspectiva ayurvédica, pontual, sem estar querendo estudar tudo e de todos. Não, a gente está falando só de perturbações de vata. Ah, mas eu não tenho essas perturbações, eu posso fazer o curso mesmo assim porque a minha esposa ou porque meu filho etc. tem? Pode, gente. meio que você não vai conhecer ninguém, é impossível você não conhecer ninguém que não tenha perturbação de vata na tua família, que seja. Então, esse é um ponto muito importante na nossa sociedade que, como você está vendo esse vídeo agora no YouTube ou no Instagram, esse nosso mundo tecnológico da gente ficar trocentas horas na frente de equipamentos eletrônicos, achar que é normal ficar no celular antes de dormir e etc. Ficar 10 horas por dia na frente de uma tela e etc. Tudo isso deixa o nosso sistema nervoso bem nervoso e bem desfuncional. Hoje em dia, no nosso mundo eletrônico, é um fato bastante seguro que algum grau de hipertorbação de vata a gente há de ter. Mas isso também não é um discurso de que a gente deve parar de usar os eletrônicos etc. É saber entender qual é o papel do que acontece com o teu sistema fisiológico às quatro da tarde, por que às quatro da tarde você muitas vezes tem vontade de comer algum doce ou fumar ou etc. Que também é um dos temas que a gente vai falar sobre álcool, cigarro e outras fumaças. Então, se esse vídeo ele de alguma forma te trouxe uma informação relevante, se você achou essa proposta interessante. Aproveita e entra logo no nosso grupo aqui de WhatsApp para você poder pegar a promoção, porque depois que a promoção passar, o curso fica um pouquinho mais caro. Os doze primeiros inscritos, inscritas, vão ter um desconto especial e também vão ter uma facilidade de a gente poder oferecer outros tipos de brindes também. Certo? Para quem não me conhece, eu sou Thiago Namastê. A gente já tem há mais de doze anos um canal bastante estabelecido no YouTube de referência. Temos mais de quatro mil vídeos publicados. Publicamos vídeos no geral pelo menos uma vez por dia. E temos a proposta de fazer com que você possa vivenciar uma prática de Ayurveda ao mesmo tempo acessível, compreensível e também efetivo. Focando muito no aspecto do desafio, gente, na real. Do desafio da mudança de rotina e o fato de a gente estar aqui num grupo que funciona de alguma maneira como Ayurvedas Anônimos ajuda a gente a ter mais performance do time. o coletivo também faz uma diferença. Ok? Muito bem. Então aguardamos vocês aí no nosso grupo de WhatsApp. Aproveitem para ser um dos doze primeiros primeiras e para manter a tradição vamos ao mantra. Om Tvameva Mata Capita Tvameva Tvameva Bandhu Cacacá Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mamadeva Deva Tvameva Sarvam Mamadeva Deva Que ao nosso redor através de todas as nossas relações a gente possa sentir a presença do Divino em nossas vidas e que isso possa ser uma fonte de saúde e de cura. Tata Asta Namaste Tiago Namaste Amadeva Tvameva 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 Tvameva